E a oitava Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou hoje em todo o país. O objetivo do evento é popularizar o tema, atrair o interesse de mais estudantes e conscientizar os cidadãos sobre a relevância da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas. Quase 600 cidades participam das atividades da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Em Brasília, uma grande tenda foi montada na Esplanada dos Ministérios. Neste ano, o tema da semana é mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco. Trata-se de um tema crucial, uma vez que em todo o planeta hoje se enfrenta o problema da mudança climática e o governo brasileiro, através do Ministério da Integração, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está envolvido no desenvolvimento de sistemas de prevenção contra desastres naturais. Essa é a oitava edição da semana, que é realizada para divulgar a produção científica, incentivar a inovação, mostrar como a ciência está presente no dia a dia e aproximar a população desse tema. Todos os eventos da semana são gratuitos. Na programação em todo o país, estão previstos concursos, feiras de ciências, palestras, visitas de pesquisadores às escolas, entre outras atividades. O que se vai encontrar é uma feira extremamente positiva, no sentido de demonstrar a capacidade de conhecimento que o Brasil hoje atingiu. Não é à toa que chegamos ao 13º país internacional na formação de recursos humanos com qualificação, indexado pelos melhores periódicos internacionais. Não é à toa que a ciência do Brasil hoje é reconhecida cada vez mais no seu processo integrativo. Não é à toa que o Brasil hoje tem uma inserção na capacidade científica muito forte, muito significativa a nível internacional.